E aí pessoal, Thiago Marcon aqui, Aquarismo Sereno Continuando com os testes, vou mostrar como é que se faz os testes para vocês Hoje esse teste de imensa importância para aquarismo, seja ele plantado ou não É de KH, KH, dureza em carbonatos ou Carbonet Radnes em alemão O que seria isso? Vai medir, na maior parte das vezes, a quantidade de bicarbonato dissolvido nessa água aí E geralmente bicarbonato de cálcio E o que isso interessa? Saber o nível de KH ou dureza em carbonatos ou ainda reserva alcalina Alcalinidade da água Significa um efeito tampão na água no sentido de impedir que ela acidifique demais conforme os ácidos na água vão aumentando Por exemplo, nitrato acidifica a água, amônia acidifica a água E por aí vai, CO2 acidifica a água Com o tempo o aquário tem a tendência de acidificar Por isso que é interessante manter algum nível de KH para ter esse efeito tampão E que não tem uma queda absurda, astronômica, assim, vertiginosa no PH Levando, assim, à morte os peixes de vocês Aí tem a explicação manual da Lab Contest, da Alcom, né? Empresa brasileira Dizendo mais ou menos o que eu falei já Algumas coisas eu acho até que são um pouco erradas aí Ou pelo menos não tão direto a ponto, tão precisas como eu falei agora para vocês E logo abaixo tem o modo de usar O modo de usar vocês vão poder ter a opção de utilizar uma amostra ou de 10ml E aí vocês vão pingar duas gotas Né? Nessa proveta aí, né? No potinho que a gente vem para colocar, fazer a amostra, né? Ou 5ml e aí é uma gota por vez, né? 10ml e duas gotas, eles prometem ser mais preciso Eu, sinceramente, sempre usei só 5ml e uma gota para durar mais E nunca tive problemas com isso, sempre tive boas medições Aí é com vocês, tá? Qual é a ideia? Na primeira gota vocês vão obter uma coloração meio verde fraco Um verde esquisito ou um verde bem forte, se a água for mais alcalina, né? E a ideia é continuar pingando bem de forma vertical Porque as gotas têm que ser uniformes, tá? Continuar pingando gota a gota Pinga e dá uma mexidinha Pinga e dá uma mexidinha Até que essa água mude da coloração Algo em torno do verde Para algo em torno do vermelho Ou tons de vermelho, né? Nuances do vermelho, como magenta, por exemplo, né? Mais uma vez, quanto mais alcalina a água Mais vai se aproximar do verde e do vermelho Mas o que importa mesmo é na virada, na alteração Ó, são essas cores ali E a gente vai colocar o potinho de forma realmente bem vertical, pessoal Eu, se você não tem a prática, eu sugiro que pingue devagarinho Não pingue rápido Porque às vezes sai meia gota, sai uma babinha de gota Aquilo lá tem que ser desprezado Vai estragar o teste de vocês Ó, pinga E dá uma agitadinha E mantém o potinho na vertical Para que a gota continue Se você não tem prática, né? Para que a gota continue Saindo de forma uniforme E veja que na segunda gota já mudou a coloração Isso é muito comum, né? Em águas brasileiras aí A água bem mole, né? Inclusive não só em GH Inclusive em KH E ali no manual da Alcom Da Labcom diz aí que Duas gotas então O meu aquário é com plantas e peixes Duas gotas então Seria 2DH, né? Entre 2 e 6 É o indicado Para aquários com pH entre 6.8 e 7.4 Sendo de plantas e peixes Então tá tudo ok, né? Tá dentro do esperado Para ter esse efeito tampão Para não acidificar demais Também dá para ver o nível de CO2 A partir disso Então a gente vê que tem 2 de KH E eu estou mais ou menos 6.8 de pH Então eu estou 9.4, 9.40 mais ou menos De CO2 dissolvido na água Isso é interessante Que a gente não precisa também De um medidor de CO2 Para saber a quantidade de CO2 Que a gente tem para nossas plantas, né? No caso de ser um aquário plantado Só sabendo o pH e o KH A gente já consegue saber a concentração de CO2 E é isso, pessoal Um vídeo bem direto ao ponto Sem muita enrolação mesmo Só para o pessoal que tem dúvida Se o teste é bom Se funciona Se é difícil Se não é E para que que serve A grosso modo é isso Mais explicações sobre o assunto Tem outros vídeos no canal Explicando melhor sobre KH e GH Espero que tenham gostado E até o próximo Até mais